Olá pessoal, vamos ver como que tá a nossa menina que tava aqui doentinha, que nós fizemos tratamento nela, né? Vocês estão lembrados dessa planta, né? Ela estava com fusário, que eu falei que o fusário dá pra gente recuperar a planta se nós pegarmos a doença no início, tá? Foi o caso dessa planta aqui, que eu fiz alguns cortes cirúrgicos nela pra eliminar a parte afetada, porque o fusário ataca sempre no rizoma, de baixo para cima, de baixo para cima aí eu fiz os cortes, né? Fiz dois cortes, até que eu isolei o fungo, que é o fusário que ataca o rizoma isolei a parte que estava afetada e fiz o tratamento aqui, olha, onde eu fiz a cauterização com aquela pastinha selante que eu ensinei vocês a fazerem, tá? Tem lá o vídeo no canal como que faz a pastinha selante, olha, olha como que cauterizou, gente olha, que perfeição, deixei aqui, ó, um espaço longe pra que houvesse ventilação, né? e pra que a planta recuperasse isso foi no dia 19 aqui, ó, 19 do 7 19 de julho, ó, tratamento fusário aí no dia 19 de agosto mês passado, hoje é dia 1º de setembro eu mostrei pra vocês o desenvolvimento dela, que ela já estava com essa geminha aqui, ó, que ela já havia curado, tá? que nós conseguimos conter o fungo que essa geminha aqui já está despertando deixa eu ver se eu consigo dar um... olha ela já está despertando aqui, tá? hoje é dia 1º de setembro eu fiz um vídeo há 12 dias atrás eu fiz um vídeo no dia 19 de agosto quando completou um mês do tratamento pra vocês verem, tá? hoje, dia 1º de setembro 12 dias depois desse vídeo que eu fiz mostrando o resultado eu tô mostrando de novo pra vocês o que eu descobri aqui olha, essa gema realmente está despertando tá? ela está crescendo tá? em 12 dias já deu pra ver que ela já cresceu mais um pouquinho essa aqui já despertou realmente já está olha bem tumecida formando já tá vindo forte tá vindo saudável mas eu quero mostrar pra vocês outra coisa aqui, gente olha isso aqui vejam isso aqui outra gema despertou desse lado pensa na minha alegria tá? 12 dias depois daquele do vídeo que eu fiz né? ou seja hoje está com 42 dias na realidade que nós fizemos o tratamento dessa planta 42 dias olha uma planta que estava condenada tá? que nós salvamos além dessa dessa gema lateral que despertou também olha que lindinha lá embaixo uma raizinha já saindo deixa eu tentar chegar aqui próximo pra que vocês vejam olha tá dando uma pontinha verde, gente a luz aqui tá contra dá pra ver aqui? deixa eu tentar dar um foco aqui pra vocês verem olha essa pontinha verde aqui é raiz aqui ó tô encostando o dedo é uma raiz ou seja curamos a planta curamos quem diz que fusário não tem cura? fusário tem cura fusário tem cura sim desde que a gente consiga identificar a doença no início como qualquer doença gente como qualquer doença é vida planta também é vida vida se cura toda doença quando acontece no início quando a gente descobre quando a gente percebe no início é tratável isso serve pras plantas isso serve pros animais isso serve pra gente a prova tá aqui olha a prova tá aqui nossa eu tô mega mega feliz muito feliz mesmo tá olha a gente tá podendo mostrar pra vocês isso aqui olha tá então nós temos aqui três brotos saindo esse broto aqui que está desenvolvendo tá olha vejam isso aqui ele tá desenvolvendo ele já deslocou ele já separou dessa parede aqui ó e agora ele está crescendo deixa eu ver se eu não olha ele está crescendo aqui tá esse outro crescendo aqui esse outro que despontou também e uma raizinha pra se alimentar é aquilo que eu falei ele como o broto despertou primeiro ele vai fazer o que em seguida vai vir raiz porque a planta vai precisar comer vocês lembram que essa planta não tinha raiz nenhuma né e já está vindo a primeira raizinha aqui ó tá bom então gente olha super mega feliz de estar podendo mostrar pra vocês isso aqui olha é mostrar flor é fantástico tá eu amo mostrar floração só que essa parte aqui todo mundo tem problema todo mundo tem problema esse problema é meu é seu é de qualquer pessoa que cultiva orquídeas tá fusário outros tipos de doença todo mundo tem o negócio é ensinar como cuidar como tratar e mostrar o resultado do tratamento tá aqui né então é isso não é eu quero estar mostrando flores tá eu fiz uma colinha aqui na minha mão com as datas dos vídeos que eu passei pra vocês é só se vocês olharem lá no youtube nessas datas estão os vídeos tá bom incluindo o de hoje olha é como eu estava falando pra vocês todo mundo gosta de mostrar beleza floração tudo isso mas os bastidores aí elas ficam doente como nós ficamos doente só que o legal é ensinar a tratar né isso quase ninguém gosta de fazer vamos ensinar vamos trocar experiência a vida gente é isso aí olha tá vamos trocar experiência vamos todos aprender olha aqui eu não usei nada de produto olha de produto químico nenhum vocês acompanharam foi tudo natural a pastinha que eu ensinei fazer nós fizemos o selante né pra fazer o curativo aqui atrás ó que já até cauterizou tá grudadinho tá curamos isolamos o fungo parte por parte eu ensinei vocês a fazer isso aqui colocar o tutor deixar firme como colocar o MCL ela está aqui em pedra é importantíssimo ter musgo aqui do lado porque o fungo o MCORRISA precisa dessa umidade pra ele ajudar a planta tá ele ajuda ele estimula enraizamento ele estimula a brotação ele vai ajudar a alimentar a planta tá foi pra isso que ele foi desenvolvido ele não foi desenvolvido com o objetivo de fazer a planta florir não tá ele foi desenvolvido com o objetivo de fazer a planta ficar saudável tá saúde deixar a planta vistosa boa bonita curar a planta porque o próprio fungo MCORRISA quando ele é um fungo dominante no espaço aqui ele vai ajudar a combater pra que o porque ele está dominando o ambiente e ele é um fungo benéfico fungo MCORRISA é o fungo do bem da orquídea tá bom então era isso que eu queria mostrar pra vocês olha eu estou super feliz estou super feliz mesmo nossa comecei minha semana hoje é quarta-feira mas pra mim a semana está começando hoje porque fiquei muito feliz de chegar aqui na hora que eu fui molhar essa planta eu vi eu já tinha visto essa pontinha saindo mas eu falei deixa ela crescer um pouquinho mais pra mostrar pro pessoal mas hoje que eu vi essa raizinha aqui olha era isso tá gente legal né e assim como esse eu vou estar postando ensinando vocês a fazer tratamento de outras outras doenças também tá bom um beijo fica com Deus se gostou curte dá um joinha lá pra gente no canal o canal tá crescendo vamos ver se a gente chega já cinco mil né pessoas lá inscritos e compartilhem o canal com o pessoal que vocês conhecem porque aqui nós ensinamos a cuidar ensinamos a cultivar ensinamos o que a planta precisa nós trabalhamos esse é nosso trabalho tá bom então nós contamos com vocês também pra ajudar a gente a crescer no canal um beijo a todos e fiquem com Deus até a próxima